Que o Brasil é o maior campeão do mundo, todos sabem, mas esse reinado corre um sério risco na Copa da Rússia. A Alemanha, atual campeã e forte candidata ao título, ostenta desde 2014 quatro mundiais. Ou seja, em 2018, o time europeu tem grandes chances de alcançar os cinco canecos brasileiros. A notícia boa é que a ameaça para por aí. A outra seleção que poderia roubar o status de penta era a Itália. Que não se classificou para a Copa deste ano. Além destes três, apenas outros cinco países já levantaram a taça nas 20 edições do Mundial da FIFA. Com dois títulos cada, temos o Uruguai, primeiro campeão em 1930 e ao GOS do Brasil em 1950. E a Argentina, que venceu em 1978 e 1986. Três seleções ganharam a Copa apenas uma vez. A Inglaterra em 1966, a França de Zidane em 1998 e a Espanha em 2010. O que é certo, porém, é que apenas um país tem a chance de ser Hexa. O Brasil, obviamente. 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 O Brasil, obviamente.